Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Do Lixo ao Luxo Campestre E eu vim aqui no bar, tá? Eu vim no bar porque não tá dando Ela... Eu tô insistindo ninho porque ela precisa ter alguém pra conversar, entendeu? Pra trocar carinhos, para amar E é isso! Antes de começar deixa o like aí, se inscreve no canal e se embora, gente Vamos ver se tem alguém que preste no bar Vá... Olha! Bison Prime Sei lá como é que é esse nome Ai, gente, aquele lá, o casado, tá aqui Amber Grove Ai, gente, comenta aí qual dos casados vocês querem Qual dos casados dá certo E aí, toda palma Só queria lembrar que o Centro Ípico Fenon Menal está aberto das 7 às 19 Se estivermos fechados, volte no dia seguinte para um dia incrível de treinos e competições Tá, vou pensar, mulher, vou pensar porque aqui é tudo flopado Tá? Olha, Charlie Xavier Quem é você? Os amo Inoki Ai, os amo Inoki, não Queria alguém daqui, sabe? Alguém que... Alguém com aquilo, entendeu? Daqui Aquilo Mas não tem Deixa eu ver esse aqui, gente Vou logo paquerar, né? Vou logo me apresentar, apresentação Esse aqui também, o Inoki, gente Qualquer coisa eu faço ele feliz, ajeito, dou uns músculos e acabou Ai, ai Poxa vida Tô chateado, ó Deixa eu acelerar aqui um pouquinho E ai, tudo bem? Olá, eu conheço você, Jennifer É da pescaria Ai sim, eu lembro, você é casado Sim, sim, sou casado Tá Eu perguntei se ele era casado ou não, gente Peraí Vou perguntar de novo, perguntar se é solteiro Ah, gente, eu sou assim, tá? Eita, esse aqui não Não quero não, gente Ah Não quero de jeito nenhum Fica Exagerando aí nas expressões Não gosto Tá Pergunta aqui se ele é solteiro Olha pra cá É porque ela tá tímida É casado, gente Com a Juniper Ok E esse aqui, caraca Tante pelas Caraca Tá, deixa eu ver esse aqui, gente Se é casado Primeira coisa que eu tenho que perguntar aqui É porque ela não quer ser destruidora dos lares Entendeu? Perguntar se é solteiro Volta Volta, cara Pera, quero perguntar aqui as coisas Sério contigo Não, eu vou me sentar aqui fora Para conversar com uma mulher Não, vai, sério Vai lá, mulher Oh, meu Deus É porque ela fica Os outros ficam impedindo ela de ir Vem, 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 vem Ai, já era Foi-se embora, gente O homem Não Foi-se embora, já era É, Jennifer, perdeu Vai que, né Vai que fosse hoje Hein Perdeu Ok, vamos pra casa Cansei Tá Dei uma cansada I hope it's romantic All my life The one The one The one The one The one The one Pronto, gente Cheguemos 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 Que maravilha Cheguemos Vamos comer Vamos comer Alguma coisa Nossa geladeira Está cheia De especiarias Tá Então vamos comer Aqui alguma coisa Deixa eu ver se a potra Está precisando De algo Não Está até bem Então vou fazer um carinho Nela Tá Vou Esfregar o pescoço Da potra E depois vou colocar a potra Para dormir Ela dorme só, né Então nem precisa ir E aqui, ó Dou uma de lince negra Tá, gente Coisa mais fácil Que tem no mundo É fazer uma série de X-Men Aqui No The Sims 4 Tá, gente Ó Vou fazer uma cena Um take Já já de X-Men Tá De X-Men Evolution Ó Take bem aqui Aí eu vou colocar ela Para vir Para cá, ó Deixa eu subir Aí Um take profissional De X-Men Viu? Olha aí, gente Aí ela volta Aê Um take profissional, gente Facinho de gravar Uma série aqui Tá Porque essas paredes São paredes falsas Paredes fakes Ok Deixa eu ver Preciso de alguma coisa aqui Hein Vocês precisam Ou não precisam, gente Ok Eu queria dar uma olhada Aqui no meu Nectar, né Que no episódio passado A gente só ficou atrás dos outros Não olhou o Nectar De jeito nenhum Hum Não envelhecido Não envelhecido Não envelhecido Não envelhecido Levemente envelhecido Tá envelhecendo, gente Ó Tá envelhecendo, tá? Então vou fazer mais Nectar depois Para a gente poder envelhecer Tudo ao mesmo tempo Tá? Será que amanhã já tem fruto? Amanhã já deve ter umas frutinhas Para a gente fazer Nectar, viu? Já deve Não sei E a Podrinha está comendo aqui, ó Pelo menos ela vai ficar com fome Viu? E não tem mais nada Não tem mais uva Talvez a gente dê uma olhada amanhã Ela tá cansada, não tá? Tá não Ai, gente É tão bom a gente fazer um do lixo ao luxo Em que assim Não se canse Atrapalhou o banho da Pob É muito bom, gente Porque não se cansar Eu acho que é o Quando ela sim tá cansada Ela não consegue fazer mais nada Olha, ela não consegue pegar Ih Ela não tem intimidade com os palitos dela Ela não tem intimidade com os palitos dela Ela não tem intimidade com os palitos dela Tá, e aqui, ó Eita, não dá não Por quê? Tá Sem problemas Ok, deixa eu acelerar mais um pouco E ela foi dormir, gente Ih, não, tá envergonhada Ai, por causa dos palitos, gente Ó Dedo escorregadio Não dá pra entender como isso funciona Mulher Eu também não entendo muito bem, não, gente Eu sou meio ruimzinho nisso Mas aí, ó O que importa é o charme Né? A leveza que você pega nos palitos Aí você vai, encosta Tudo certinho Não importa se tá demorando O que importa é o charme do seu rosto, tá? Se eu tô num lugar em público E eu não sei mexer direito nos pauzinhos Né? Eu pego e fico normal Fingindo a naturalidade e errando Ó Agora quando vai o desespero Você fica tentando Ai, as pessoas vão ver Então, mulher, delicadeza Isso, delicadeza, ó Tá vendo? Tá pegando a manha, ó Entendeu? Ok, gente Beleza, belezinha Eita, estragou Gente, não pode ficar quase nada Do lado de fora Que já estraga, tá? Então nós temos que ter muito cuidado com isso Viu? Ok Deixa eu ver aqui Beleza, vai dormir? Vai que já é meia-noite, né? Ela tá dormindo bem Tô até admirada E vamos ficar de olho se isso aqui vai crescer Eita, chuva Potrinha tá assustada? Não Por que, potrinha? Que tu tá assim Tá chovendo, eu sei Mas tu tá coberta Vai dormir, vai Chuvinha pra limpar aqui Pra crescer mais uva Né? Isso é bom Ih, chegou outono É sempre igual As folhas caem no quintão Ah! Meu Deus Rosas eu vou ter que vender, né, gente? Porque não dá pra fazer néctar de rosa Será? Só não vai o meu amor Opa Pois não tem jeito Não Ih, tem que limpar a máquina de néctar Deixa eu ver aqui Morango Ih, gente Não dá pra fazer nenhum néctar Que maravilha, né? E, e Tá A gente vai ter que ficar fazendo de maçã, né, não? Não sei se falaram alguma coisa pra eu fazer Pra eu não precisar ficar Fazendo de maçã direto Porque não me vem na cabeça aqui o que Né? Nível 3 na habilidade de jardinagem Ok, gente Isso aqui vai ficar, né Vai ficar no inventário E acabou O que é isso? Produto Eita, peraí Produto O que é isso? Não dá pra eu ler Produto rancheiro ruim Ai, não dá pra eu ler, gente Peraí, deixa ela acabar de colher isso aí Pronto Ok Produto rancheiro ruim Que qualidade deplorável Como rancheiro que se orgulha muito do próprio trabalho Jennifer não acredita que foi responsável por isto E eu ainda não sei o que é Néctar sujo, é? A máquina? Será? Não sei A gente viveu sim que na habilidade de produção de néctar Produzir 50 excelentes garrafas de néctar Caraca E fazer 100 mil vendendo néctar Caraca Vocês querem um pouquinho, né? Poxa vida Isso é muita Mas muita coisa Tá? E agora, gente O que que eu faço? Vou fazer mais de maçã Né? É o jeito, gente Pior que nem tem macieira aqui Ai, pior que é uma grana É uma grana real Néctar de maçã Ai, dá pra fazer de uva Pronto Fechou E néctar de uva Comprei à toa Não tem problema, não Tá? Vamos comer primeiro, né? Come aí, mulher Que tem comida lá dentro Ó, ela não vai comer Viu? Não vai comer E... Faz logo, então, néctar Vai Quanto mais garrafa ali tiver, melhor E mais dinheiro, né, gente? Quanto mais envelhecido, mais caro Então, vamos produzir aí mais néctar Viu? É isso aí, ó Vamos produzir mais néctar Mulher, pelo menos trocasse de roupa A roupa que tu dormiu Que tu babou de noite Ó, gente A capa vai ser assim, ó Tentando produzir mais néctar Não dá nem pra ver o rosto dela, gente A queda foi tão louca Não dá Não tá dando nem pra ver o rosto dela Peraí Pronto Vou descer mais um pouquinho Acho que assim dá Pronto E nós vamos conseguir Produzir mais néctar, sim Tá? Que eu tenho fé nela Tenho fé que a gente vai ser A nectadora mais nectadora Daqui, da região Viu? Aí, ó Deu? Ah, ela vai encher a garrafa ainda Pronto Aí, agora Hum, néctar de maçã Deixa eu colocar aqui Agora é o néctar de uva, né, gente? Que é o famoso vinho tinto Esse vinho tinto dela A gente vai fazer um sucesso Se a gente não tem noção Eu sinto Tá? Inclusive tem 27 uvas Então a gente vai poder fazer mais néctar Viu? Só que ela tá com muita fome Então não vai poder ser agora Vai, cai Que eu quero agora O bichinho azul É, roxinho Vai, cai Aí, pronto Cai, ó Agora eu quero roxo Fazendo coleção, né De foto dela caindo Sim Uma coleçãozinha Viu? Pronto Agora enche aí E deixa eu ver O que ela vai comer Aqui, né, gente? Eu acho Já tá tudo estragado, né? Deixa eu ver 15 horas pra Instagram Instagram Do Instagram Então tá de boa Vamos até o mercado Mulher Mulher, eu não caio mais na tua, tá? Eu não caio mais na tua Sério A gente foi lá naquele Não Agora não Se fosse de noite eu ia Mas agora não, tá? E vai, mulher Isso, pegou Vai lá comer Tá aqui, gente, ó O néctar de uva Tá bom 55 Qualidade ruim É porque a gente não tá envelhecido Entendeu? Deixa eu ver Esses Levemente Levemente Não envelhecido Entendeu? Não tá envelhecido A qualidade fica ruim mesmo E é assim, gente E essa Se Assim Esse Deixa eu acelerar mais Pra ela comer Ah, ela tem que tomar um banho também, né, gente? Tomar a ducha Pensativa Tá? Aí, deixa eu ver a habilidade dela De néctar Ó, tá indo pro nível 2 Nossa, gente Demora, tá? Demora Jennifer aprendeu a fazer merguez Até agora Jennifer descobriu duas das 27 receitas disponíveis na cidade Caraca, 27? É porque cada uma dessas que eu peguei, né É uma receita Eu acho que é isso Ok Vai, mulher Termina aí de tomar esse banho Anda Que a gente vai produzir mais Não Ô, meu Deus Sempre clica aqui Produzir néctar de uva Tem que limpar já Ih, gente Eu acho que a qualidade fica ruim Então eu vou limpar E depois que eu vou produzir Sabia? A qualidade não pode ficar ruim, gente Pelo amor E esse banho dela é eterno Tá bom Acabou E não sei quanto tempo Dure O amor Mas hoje Não há nada melhor Lá vem a chatona Tá Cadê a potra Tá no meio da chuva Minha filha Poxa vida Filha Sai daí Tudo foi Como era Num sonho Eita Nível 2 Agora Jennifer pode fazer receitas de Do sensual Néctar de morango Ah, tá E do potente néctar de batata Usando a máquina de néctar Néctar de batata Gente, dizem Né Dizem não Vim numa série Que a batata Ela dá pra fazer bebida alcoólica Né Com batata Coisa estranha, né Tipo batata Você olha assim pra batata Poxa, a batata Né Que a gente come com a carninha moída A gente come fritinha Né E não Bebida alcoólica Será que a gente fica bêbido Quando Enfim Tá Vamos produzir o néctar de morango Agora A potrinha espera mais um pouquinho Era pra ela estar aqui Ela não está aqui porque não quer Tem muita diversão aqui também pra ela Não é só lá no meio do mato não Tá Mas rapaz Tá gente Deixa eu colocar esse néctar de uva aqui Caraca 115 Gente Caraca 115 Um custou 55 Outro 115 Gente Gente A gente vai ganhar muita grana Com esses néctar Tá Muita Eu estou sentindo Eu estou sentindo isso Vai Enche a garrafa Esse é o de morango Né Deixa eu ver o de morango Gente Aí ó Ó Ó Produzir Peraí Calma Que isso Não envelhecido Por que que apareceu ali o negócio Não envelhecido 189 Caraca Gente Tá Cadê a potrinha Cadê ela Tá aqui gente No meio do nada Tá Diversão ruim Contar piada Né Que ela ri Aí ela se diverte Escovar pelagem Tá bom Depois disso gente Ela vai fazer mais Meu Deus Eu estou gostando de fazer isso Viu Morango E uva Daqui a pouco Vai logo brincar com a potra Vai logo brincar com a potra Isso Aí A escova Contou a piada Será que ela tá bem Não A diversão tá baixa ainda Mas já já eu conto Que eu quero fazer néctar Desculpa potra Eu quero muito fazer mais néctar Aí ó Foi dormir Pronto Agora sim ela vai descansar E vai sair da chuva Né Porque ninguém merece Pronto Vou encher a garrafa E é isso Deixa eu ver Já tá sujo né Não tá sujo ainda Então tá de boa A dedicação de Jennifer Para com a vida no ranch Valeu a pena mais uma vez Ela soube exatamente Como fazer o esmagamento E extrair das garrafas Mais néctar deste lot Tá Então aqui O néctar está Não envelhecido também E é isso Já encheu Ih não encheu ainda não Já já vai encher tá Gente Vou ter que comprar Outra Outra adegazinha dessa Meu Deus Só mais duas né E enche Vai Taca ali a perna nisso Viu Ih gente Eu acho que ela tem que Hum As pernas dela estão Um pouquinho peludas né Ah ela Vive no campo Ela gosta de ser assim Acabou Só é uma garrafa Tá né Não tem problema Dá para fazer mais outra Não Tá ela vai limpar Acabou gente Acabou o expediente Acabou o dia Viu Eita não vai comer aqui não As coisas viu Eu gosto muito de você Mas não vai comer aqui As coisas não Tá gente O que eu vou fazer agora Eu vou plantar mais Três morangos Por que gente Porque morango Tá dando um snack Tá bom Viu E caro Então vou plantar Mais três morangos Vou plantar uma maçã E pior que a maçã É grande né Vocês sabem Mas eu vou plantar Vai ficar aqui no meio E esses espacinhos aqui Gente Vou colocar mais uva Porque uva A gente tá vendo né Que dá bom Então a gente vai plantar Tudo isso Tá certo Deixa eu ir acelerando Para ela ir plantando E vou regando depois Aí ó A maçã já é grande ó Ela já veio pra cá Eu não sei se aqui Tem cobertura né Não matei nada não Ah Alfred O que é? Pergunta rápida Eu e o Eu e o O e Pera Eu e E o Estamos Estávamos pensando Em dar um rolê De boa por aí Você acha uma boa ideia? Acho que deve ir fundo Tá Alfred E para mim não Desaproveita a aposentadoria E só vai Seja feliz Seja feliz aí na sua vida Pronto gente Acabou Agora vai tomar um banho E foi mais um dia Deixa eu dar uma olhada aqui Gente ó Nesse snack tá aqui Tá Não envelhecido Não envelhecido Não envelhecido E não envelhecido Tá Deixa eu ver esses cinco aqui Não envelhecido Levemente 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 E não envelhecido Tá E esse aqui não tá também Não envelhecido Não envelhecido Tá Isso aqui demora quanto tempo Gente Para envelhecer Em Deixa eu ver aqui Hum gente Quanto tempo que deve Ser Dias Será? Que chatice Eu não quero esperar dias E dias E dias E mais dias Não Tá Essa mulher só vive Andando Mulher Pelo amor de Deus Vai Caçar alguma coisa Para tu fazer Só vive Andando para lá e para cá Putra Para casa Dar mamadeira Para ela dormir Né gente Abraçar Encoçar o pescocinho No meio da chuva mesmo Tá E mandar para casa Tá E desde cedo Bora minha filha Bora 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 que a vida Não é só no meio da rua Não é para seguir o exemplo Lá da amiga não Não segue o exemplo dela não Que ela só quer viver na rua Viu Pronto Aí ó Acabou gente Acabou 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 a rotina Acabou o dia Vai comer mais alguma Alguma receita daquela Que já está acabando O nosso tempo E ó gente O resto vai estragar tudo Viu Desembalar lanche Vai estragar tudo Certeza Se não já tiver Não tá não Isso aqui é o que? Tá gene Sem lactose É gente Tô precisando mesmo Viu Porque tá difícil aqui Tá difícil aqui o negócio Gente Comi um bolo de Nutella ontem E eu tô desde ontem Eita Eu tô desde ontem Daquele jeitinho Viu que vocês Posso imaginar aí Vamos ver se eu melhoro Tem que melhorar Que eu vou viajar Vou resolver um monte de coisa Assinar contrato de casa Tem que fazer tanta coisa Provavelmente Quando esse vídeo sair Eu já vou estar Na minha viagem Muito provavelmente Que eu vou editar ele lá Mas Eu tenho que melhorar Eu tenho que ficar bem Às vezes eu penso Que é só estresse Sabe É só estresse Alguma coisa que tá acontecendo Assim É No emocional Aí me dá Uns diarreazinhas Aí às vezes Eu já fico Já fico ansioso Ai meu Deus O que será que eu tenho Por que eu tô direto No banheiro Enfim Pronto gente Ó Estragou Já era Acabou E é isso gente Olha aí ó Gente O negócio dela tá indo De vento e polpa Tá O negócio dela tá indo Muito bem Deixa eu jogar esse copo fora Eita Pronto Vai dormir Vai Gente Ela não tem uma tvzinha Eu acho que eu vou colocar Na televisão aqui Sabia Né gente 1051 A gente tá gastando Só com o trabalho Então vai ter um retorno Depois Sabe Então eu vou colocar Uma tv ó Ela merece Aqui Ela vê a novelinha Né Ai que aconchegante Que friozinho Aqui Vou colocar as cortinas Também Tá Hum 25 essa tv ó Vai ser essa Ai aqui gente Ó Colocar uma cortina Assim Não Deixa eu pegar uma Assim Será Se tivesse uma Que não tivesse A parte de cima Não Vai ser essa gente Ó Aqui também ó 70 continhas Só E aqui Duas Por isso Eu vou na casa Dela Ai ai Falar do meu amor Pra ela Vai Que lindo Parece cortina de crochê Ó Tá me esperando Na janela Vai Não sei se vou Me segurar Assistir tv Vai Ai Uma televisinha O jornal sim Começou Mais uma garota branca Caiu no poço Daqui ó Potrinha Vai dormir Vai potra Será que ela tá Minha assim Porque não tem parede Eita Então ela é Transportadora Será Ela tá feliz Né gente Pelo menos Tá bem 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 Então ela deve Tá Ok Acabar aí O jornal Relaxa mulher Tenta relaxar Assistindo Né não Gente Ó Relaxa Vai mulher Isso Relaxa Aí assiste Pronto Veste o teu Pijama Né gente Porque ela merece Também Tá aqui ó E pronto Fica assistindo Vai mulher Relaxa Ela não quer não Eita Potrinha entrou Conversa com ela Será que ela se deita Aqui pra dormir Gente Ok Beleza Gente Eu acho que já vou Encerrar o episódio Eu acho que ele vai Ficar pequenininho Também Não vai ser um episódio Tão grande Mas aí Eu acho que a gente Já fez o que tinha Que fazer no dia de hoje Tá Deixa eu vender Só essas rosas Ó Vou vender Porque aí ó Gente Rosa só pra dinheiro mesmo E como a gente gastou Com cortina Com outras coisas também Choram as rosas Tá E é isso Muito obrigado Por terem visto tudo Gente Deixa o like aí Se você gostou Se inscreve no canal Tá Que é muito importante E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau